Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Foi noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Foi noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Foi noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Koa loop, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Oh, 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 yeah, yeah O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu sou o que está, vou sentar Aleluia, vou sentar Se o que está, eu vou sentar Aleluia, eu sou o que está, eu vou sentar Aleluia, eu sou o que está, eu vou sentar Aleluia, eu sou o que está, eu vou sentar Aleluia, eu sou o que está, eu vou sentar